Confira nesse vídeo 22 famosos brasileiros que partiram vítimas da AIDS parte 2 A primeira celebridade a falecer, cantores, atores, apresentadores Parte 1, link na descrição de onde você fala, bloco social Começando Aviso, a AIDS matou muitas pessoas e esse vídeo não tem interesse em julgar Hoje existe informações e tratamentos que estas pessoas não tiveram Queremos apenas relembrar grandes artistas que marcaram época E ainda é importante dizer, a AIDS e outras doenças ainda estão por aí A gente começa pelo jogador Gerson da Silva Ele foi artilheiro por onde passou, no Atlético Mineiro, campeão mineiro em 89 e 91 Campeão gaúcho e da Copa do Brasil pelo Internacional em 1992 e marcou quase 200 gols em sua carreira Faleceu muito jovem, vítima de uma parada cardíaca em 1994 Apesar da imprensa e os muitos boatos, tanto ele quanto a família sempre negaram que ele tivesse AIDS Nessa história, o primeiro brasileiro, a primeira celebridade brasileira a falecer vítima da AIDS O estilista Marquito, que faleceu muito jovem em 1983 Início da AIDS no mundo inteiro, ele tinha apenas 31 anos de idade Ele era uma das figuras mais conhecidas do carnaval e também da moda brasileira Foi pra Nova York e tentou tratar a doença, mas infelizmente partiu muito jovem A gente chega ao ator José Alberto Pinheiro, que muita gente o conheceu como Zaqueu A primeira versão da novela Pantanal na Rede Manchete Ele se tornou uma verdadeira celebridade nacional, já que Pantanal derrotava o Jornal Nacional E era uma das novelas mais comentadas daquela época Mas assim que terminou a novela, ele já começou a ficar doente E morreu em 1992, aos 31 anos de idade, muito jovem Claro que você lembra do Cazuza, um dos maiores cantores e compositores do pop rock brasileiro Ele do Barão Vermelho e também da MPB Cazuza foi uma das celebridades a primeiro se assumir portadores do vírus HIV AIDS E muita gente acompanhou todo o seu processo até que ele faleceu aos 32 anos de idade em 1990 Mesmo debilitado, ele cantou até quanto pôde A dançarina Lacraia fez muito sucesso no funk brasileiro em meados do ano 2000 até 2011 Ao lado do MC Serginho foram muitos sucessos e muitos shows de norte a sul do país Lacraia sempre negou que tivesse AIDS e a família também acompanhou Quando ela faleceu, vítima de uma parada cardíaca aos 33 anos em 2011, muita gente comentou Mas até hoje, nem na imprensa nem em documentos tem essa informação sobre AIDS Paulo Nigri fez muito sucesso nas novelas brasileiras quando deu vida ao Cosme na novela Tieta em 1989 Ele ainda chegou a participar de outros trabalhos na Globo como Mulheres de Areia Fez sucesso no teatro com Blue Jeans O ator também faleceu muito jovem aos 33 anos de idade em 1995 Ele foi um dos maiores dançarinos do teatro brasileiro nos anos 80 Eric Barreto foi um dos transformistas mais conhecidos da TV brasileira e do Brasil nos anos 80 Ele era considerado pela irmã de Carmen Miranda, Aurora Miranda, como a Carmen Miranda Viva Claro que Eric, que era pernambucano, fez vários outros personagens Mas Carmen Miranda fez ele ser catapultado ao sucesso Foram cinco escolas de samba no carnaval e muita gente o adorava Faleceu aos 33 anos em 1996 Leda Zeppelin foi chacrete Fez muito sucesso no programa do Chacrinha lá nos anos 1970 e também 80 Seu nome verdadeiro era Ana Maria de Ângelo Ribeiro E ela foi nascida na Penha, no Rio de Janeiro Fez muito sucesso aos 19 anos quando o Chacrinha ainda estava lá na Band E seguiu fazendo muito sucesso por muito tempo Porém faleceu vítima da AIDS aos 38 anos em 1998 Fernanda Terremoto foi um verdadeiro terremoto para a TV brasileira e também para a Chacretes nos anos 1980 Chegou a ser cantora e também atriz Ganhou um concurso com uma musa da TV brasileira no carnaval de 1983 Ela faleceu aos 42 anos de idade em 2003 E até hoje é lembrada como uma das maiores Chacretes de todos os tempos Nessa história, nosso querido árbitro de futebol Só quem viveu os anos 1990 lembra dele Margarida Foram muitas arbitragens e sempre que ele estava em campo era um espetáculo à parte Partiu muito jovem em 1995 aos 40 anos de idade Apesar de muita gente dizer que ele não falava Na imprensa tinha sim a informação de que ele faleceu vítima da AIDS E aí, de onde você fala? Quem deles fez mais falta? Lembrando que aqui na descrição tem a primeira parte Vamos lá Sérgio Roberto era um ator muito querido nos bastidores e também na TV Ele ficou marcado como Abdul na novela Selva de Pedra em 1985 Porém, ele trabalhou no Telecurso 2000 Fez novela na Band, fez novela na Tupi E muita gente lembra dele de outras coisas Ele faleceu aos 42 anos de idade em 1989 E também foi vítima da AIDS Muita gente lembra dele ao lado de Aracy Cardoso A gente chega a outro árbitro de futebol O Roberto Nunes Morgado Que era considerado um dos maiores árbitros do Brasil E muita gente acompanhou todo o processo dele Desde a descoberta de que ele tinha Era portador do vírus da AIDS até a sua morte Ele faleceu aos 43 anos de idade em 1989 Quando faleceu, vários clubes e entidades ligadas ao futebol Fizeram várias homenagens O ator Daniel Mas estreou na TV brasileira em 1966 Em Um Rosto de Mulher Depois, na Globo, fez Avenida Paulista Guerra do Sexo Moinho do Vento Transas e Caretas Um Sonho a Mais Armação Ilimitada Até 1987 Quando fez a novela Bambolê Na TV Globo com Suzana Vieira Ele faleceu aos 45 anos de idade Dois anos depois de ter terminado esse último trabalho Aos 45 anos de idade A gente chega a um grande jornalista brasileiro Caio Fernando Abreu Que além de jornalista, também era escritor Tão bom que ganhou três prêmios Jabuti de Literatura Em 1996, 89 e 84 Em 1982, foi premiado pela revista Isto É Ele faleceu aos 47 anos de idade Em 1996 E até hoje, é considerado um dos maiores gaúchos de todos os tempos O ator Miguel Carrano fez uma carreira longa no cinema e no teatro Dos anos 1950 até os anos 80 Somente em 1982, ele aceitou atuar em Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV Globo Onde ainda faria, em 1983, a novela Louco Amor Seus últimos dias, sim, foram dedicados ao teatro Trabalhou até o ano que faleceu 1987, aos 43 anos O apresentador Dárcio Campos fez muito sucesso Mineiro, da cidade de Uberaba Foi em São Paulo que ele conseguiu espaço Primeiro na Rádio São Paulo Como narrador de radionovelas Ficou famoso pelo bordão Xante E cariosamente se comunicou com muita gente Na Rádio Record, na TV Band, Gazeta e também na Record Ele era um dos caras muito queridos E também atuou como cantor Faleceu aos 49 anos em 1995, vítima da AIDS O dublador André Filho Dublou ninguém menos que Silvestre e Salon Nos anos 1980 E também o Superman Dois dos filmes mais empolgantes daquela época Era um cara super conhecido Uma celebridade brasileira Quando o assunto era dublagem E até hoje, uma referência para muita gente Ele faleceu aos 50 anos de idade Em 1997 E deixou saudade O locutor Asa Branca É um dos maiores nomes da história do rodeio brasileiro Ele era muito conhecido desde os anos 1980 90 e também 2000 A sua história de vida repercute e divide opiniões É uma verdadeira polêmica Na Globo, ele participou de novelas como América e Mulheres de Areia Faleceu em 2020 Aos 57 anos, vítima de um câncer Mas também com AIDS Muita gente lembra com saudade do ator Paulo Vilaça Ele fez sucesso no cinema Com filmes como A Dama do Lotação Na Globo fez novelas como Selva de Pedra Anos Dourados A Mação Ilimitada Seu último trabalho foi a novela Barriga de Aluguel Em 1990 Em 1992 No auge da pandemia Ele faleceu aos 59 anos de idade E dizem que era um dos melhores atores da TV e do cinema brasileiro Rubens Correa também foi assim Atuou na TV Manchete Criou um próprio teatro lá no Rio de Janeiro E era considerado um dos maiores atores do teatro brasileiro Ele marcou história Fez novelas como Pantanal e Dona Beja Faleceu em 1996 Aos 64 anos de idade Mas claro Marcou a história da nossa TV E deixou muita saudade A gente chega a outro grande nome Renato Pedrosa Que também foi ator E atuou em novelas como Dancing Days Reprisada recentemente pelo canal Viva A novela fez com que muita gente pensasse em Everaldo O mordomo da personagem Joana Fon Mas na Globo Ele também fez Dona Xipa O Gigante Brilhante Lampião e Maria Bonita E Tenda dos Milagres Ele também atuou no cinema em Rio Babilônia Morreu aos 70 anos em 1990 O ator Ivan Senna Também foi um daqueles quadruvantes Que brilhou na TV brasileira Fez novelas como Roda de Fogo Mulheres de Areia Be a Bordo Atuou muito no teatro E também no cinema Quando faleceu aos 73 anos Em 2009 Muita gente não falava sobre Ele ter sim O vírus HIV Somente tempos depois É que biógrafos Teriam revelado Lembrando que a parte 1 desse vídeo Tá no primeiro link Na descrição E aí Você tem algum depoimento Pra mandar pra gente Manda por e-mail Todo dia tem vídeo No seu bloco social Tchau, tchau 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 Tchau